A vacinação contra a Covid-19 em Batatais, nesta sexta-feira, tem música ao vivo com o Tio Bazé, no Claretiano Centro Universitário, em Batatais. E é isso, é essa de saúde, se eu estou em Claretiano, vocês, vocês que terem um esporte de saúde, as musas, tamo junto. Hoje vamos tomar uma, uma vacina. Acho importante o pessoal jovem incentivar quem é mais novo a tomar vacina e o pessoal mais jovem não deixar de se imunizar, né? Importante. Preguiça boa, me deixa aqui à toa. Estou muito feliz por estar aqui agora. Bora tomar um pouco. A galera aqui está esperando para receber o imunizante, está tendo uma interatividade aqui com o pessoal do Claretiano e ganhando inclusive prêmios. 7 mil doses, Rodrigo, hoje e amanhã, recorde, mais de 7% da população batataense, show do Tio Bazé. Hoje é um dia de muita festa, muita comemoração, é um dia total. Essa ideia de trazer som ao vivo hoje, Tuca. Ah, eu acho que nem para fechar com chave de ouro, acho que nem para comemorar muita coisa. Claretiano, aí sendo bem avaliado nas avaliações do Ministério da Educação, aniversário da secretária Bruna, parabéns. Júbazé, 18 anos, 7 mil doses, hoje é dia de festa. Cestou com o S de saúde? Com o S de saúde, em vez de... De vacina. Hoje é um dia de tomar uma, todos os jovens, vem aqui tomar uma com a gente. Cestou com o S de saúde. Hoje nós vamos querer essa vacina no braço de todos vocês. População adulta, acima de 18 anos, sendo vacinada no município de Batatais. E a Secretaria de Saúde alerta que mesmo com o clima de descontração aqui, no Claretiano, onde acontece a vacinação, com música ao vivo, as exigências de segurança sanitária serão mantidas. Cestou imunizadas. Cestou. Bora tomar uma, hein, gente? Cestou. Bora tomar uma, hein, gente?